Acertou, Gabi, ao vivo, estamos aqui, ó, no posto tropical, está chegando aqui o trator da Mata da Jurema, associação da Mata da Jurema, conseguido pelos vereadores Magrão e Fernandinho, junto ao deputado Edilácio, Edilácio Júlio, né, Edilácio conseguiu lá com o Devasco, nós já mostramos aí um vídeo, né, e estamos aí agora vendo aqui o trator sendo, foi transportado aqui para a Serra Espada, agora está sendo aqui retirado aqui do carro, está aqui o Fernandinho de Fernando, o importante aí é a chegada de um trator e a comunidade agora realmente tem tudo aí para realmente melhorar a sua produção, né, ter uma vida melhor, né. Com certeza, agora a realidade já está em seguintes fatos, né, entregar nesse momento aqui no posto tropical, e como eu falei, é muita gratidão, né, por a gente estar conseguindo algo para a Serra Espada, algo para os agricultores, isso é de grande importância, como você falou, tem só para fortalecer a agricultura daquela região, que tanto precisa de um implemento desse completo para estar trabalhando com a população. Pois é, outros tratores podem chegar aí através do deputado Edilácio? Com certeza, é, o deputado Edilácio é um deputado novo federal, né, o deputado federal de primeiro mandato, ele não tem emenda no primeiro ano e tudo, e assim, tem todo um trâmite, né, a gente foi atrás da associação, regularizar a associação, é, para atender todos os protocolos que tem, né, para receber essa marca. E aí ele nos prometeu muita coisa boa, que há de vir muitas coisas boas ainda, a gente está em busca, né, você sabe que é sufrido, o vereador é sufrido, o vereador, as condições é muito pequenas aqui no município, para a gente estar fazendo algo pela população, porque todo mundo sabe o papel do vereador na cama municipal, né, mas a gente está incansavelmente em busca de coisas para a cama municipal, sabemos da dificuldade, mas sem dificuldade a gente não consegue, né. Aí, portanto, está aqui o trator, vou mostrar mais uma vez aqui, o trator está sendo retirado aqui do carro, o senhor Luiz, o Magrônio está ali, ó, a gente vai conversar também com o Magrônio, está aqui o Raimundinho, que é da associação, né, é um sonho, é um sonho, é um sonho realizado. Há muito tempo a gente vinha tentando regularizar essa associação e não tinha como, o vereador Magrônio Fernandinho se convidou por tentar a associação e hoje está aqui, a gente recebendo esse trator. A gente só tem a agradecer esse pessoal, o doutor, o deputado federal, o doutor Edilazio, enfim, é um prazer, obrigado. Vai ajudar muito na agricultura lá, familiar, né. Vai ajudar muito na agricultura, assim, os pessoal lá estão satisfeitos com esse equipamento. Aí está o Raimundinho, que é o presidente da associação da Mata da Jurema, está aqui o Batista, Batista, fala um pouco também, está aqui o Batista, que é o vice-presidente, e também feliz, né, Batista. A gente está ali e agradecer aqui o Magrônio Fernandinho, deputado federal Edilazio, e o pessoal da Mata, um parabéns, recebeu o implemento do Excel Grito, para ajudar a agricultura familiar. Aí, portanto, o trator com certeza vai fortalecer a agricultura familiar daquela comunidade. Quantos sócios tem a associação de vocês? O quê? Quantos sócios? É na faz 30. 30 sócios, né? Todos eles labutam na terra, né? É, na roça. E é pequeno agricultor. Trator familiar, né? É importante a gente vai agora acompanhar aqui a retirada do trator. Olha que belíssimo trator, né? Tem ali uma carroça, que eu vou dar trabalho aqui, ó. Você vê? Vai ver aí. A carroça aí para... Tem também os implementos agrícolas, né? Tem o arado. Realmente, é um ganho aí para a associação da Mata da Jurema. Magão! Está aqui o Magão, te conversou já com o pessoal da associação. Está aqui o Magão. Realmente, o que eu falei ali com o Peixão da Associação, é um sonho realizado, né, Magão? Com certeza, é. É um sonho nosso, vereador Magão, vereador Fernandinho. Como também dessa associação. Nós sabemos que não é fácil a gente estar adquirindo essas coisas. E aí a gente batalhou junto com essa associação, junto com essa Bivar Muzinho Batista, toda a associação da Mata da Jurema. E buscamos junto ao deputado Adilás, que nos destinou essa emenda dessa patrulha mecanizada para beneficiar aquele povoado do Mata da Jurema. Então, hoje, esse sonho está sendo realizado, nós estamos recebendo aqui no País do Posto São João, está chegando aqui uma parte do equipamento, está chegando a carroça e o trator, está indo buscar agora em Paraibano, veio outro caminhão, a grade aradora. Então, para nós, é um grande sonho. A gente tem aqui que agradecer a todos que contribuíram para esse momento, agradecer para o nosso deputado Adilás, que, no nome de esforço, podemos dizer que conseguimos esse equipamento, apesar de todos os trâmites da associação, mas a gente deu entrada em fevereiro, e hoje, como antes de ontem recebendo em São Luís, hoje estamos recebendo aqui em São João Pato esse equipamento para, logo após, a gente está entregando para a associação, a gente vai fazer a reunião da postura, a associação, para estar entregando esse equipamento. Então, nós temos que agradecer a todos que estão envolvidos nesse processo até aqui. Há uma preocupação também de vocês de que o trator realmente trabalha para a associação, para os pequenos agricultores daquela comunidade, né? É, a gente procurou buscar essa associação que estava mais próximo de regularidade, porque nós sabemos que há alguma associação de muito tempo aqui em São João Pato, mas essa questão, falta de documentação e tudo, mas a gente buscou essa associação, botou a associação em dias e fomos buscar, visando, Henrique, um número bom de associados, que é a associação lá, muitas pessoas associadas, para poder esse trator servir para muita gente. No maior momento que ele puder servir, é a satisfação maior minha do vereador Fernando Silva, também do deputado de laço, dele estar servindo esse povo. Quero aqui também agradecer o nosso prefeito Eduardo Alexandre que se dispôs no transporte dessa patrulha para chegar até esse nosso padre. Então, quando a gente saiu para buscar essa patrulha, a gente já ligou o prefeito Eduardo Alexandre e ele disponibilizou o transporte para trazer a sergente para essa patrulha. Então, a gente está muito satisfeito hoje de que ele está realizando esse fome, descendo em terra patrulhosa, esse equipamento. É importante, parabéns, né, Magal, pela iniciativa. Obrigado. Está aí o vereador Magrão, ao lado do vereador Fernandinho, conseguindo aí com o Adilaz, junto à Coda Evassa, que se tratou aí para a comunidade lá da Mata da Julena. Segundo aí o presidente, o vice, mais de 30 pessoas serão beneficiadas aí com esse trator, os implementos, essa patrulha mecanizada. Portanto, aí, a gente mostrando mais uma vez aí, está aí o trator, chegando, como disse Magrão, agora vai ser levado até a comunidade, onde vai acontecer uma reunião, explicar aí realmente como o trator vai beneficiar toda aquela comunidade, né. Henrique Sampaio para Sertão Ué.